vamos lá pessoal que agora chegou aqui as velas da x1 e olha só como é que são as velas aí é só velas para 100 mil quilômetros tá a cada 10 20 mil parou fazer uma visão e pede mecânico tirar inspecionar as velas mas vai com a vela é para 100 mil quilômetros então não precisa mexer precisa olha isso aqui ó isso aqui foi horrível de tirar ela não está molhada porque o motor está ruim ela está molhada de óleo porque simplesmente eu tive que jogar desengripante lá dentro para poder soltar ela tá ela estava muito enferrujada o aviãozinho barulho nunca passa avião aqui passou vamos lá é ela enferruja porque o carro é flex tá e o que que acontece a reflexo esse carro aqui não é flex que é 2013 tá não ainda não é flex esse aqui é só gasolina mas nós temos algo no combustível ó tá vendo a ponta enferrujada ela enferruja e quando você vai tirar você corre risco de arrebentar uma rosca da do cabeçote a rosca da vela então vamos lá já instalei e agora nós temos que dar o torque na vela porque vela de um mw tem que ser torqueada porque ela tem uma posição programada por torque tá quando você dá o torque ela fica na posição correta se não depois acende luz de injeção bora lá tá feio a coisa que dá um pegar um terninho aqui da sata é só uma terninha militar e vamos ver se tá bom agora a questão é dá para limpar três aqui depois girar o motor limpa o outro é isso aí já deixou de molho ali para deixar uma amolecida né as chapinhas aqui também horríveis de feio a esquerda botar no banho do bugas né flat biomax do bugas agora é clean parts né mudou o nome show de bola vamos lá a gente vai conseguir dar um jeito em tudo aqui agora lavar aquela x1 lá para entregar para o dono galera quero mostrar aqui para vocês olha o nível de borra que está esse cabeçote do mini cooper aqui que o mini cooper s 1.6 turbo motor thp e incrivelmente olha o nível que está isso aqui tá tá feio mesmo a gente vai agora começar a limpeza dele né botar umas buchinhas aqui no lugar das velas para não entrar líquido para dentro a gente vai aplicar o clean parts aqui do bugas deixar agir e limpar tudo vai ficar zerado e aqui está o meu amigo dalvo brigando com as cracas legal como é que tá as coisas aí ainda tá bom vou mostrar pessoal como é que tá ficando agora olha só já tá bem melhor né sim e esse aqui é o que a gente não mexeu porque o que acontece três cilindros a gente consegue fechar as válvulas pelo cruzamento de válvulas um não então limpa três cilindros depois dá uma volta no motor e limpo outro triste mas é necessário não brinca aí com a carbonização de válvulas jeta tse 40 50 mil faz a limpeza tá bom ou você vai acabar perdendo o motor bom agora eu vou terminar o diagnóstico dessa fio daqui vou orçamentar ela e começar a desmontar essa áudia 5 aqui ó pessoal áudia 5 olha só agora está chegando aqui a gente já identifica alguns vazamentos de água vocês estão vendo aí no mais ao fundo na mangueia mas olha aí mesmo tendo injeção indireta que os oito bicos injetores olha o tanto que esse carro carboniza a válvula dentro também tá tá vendo lá ver se eu consigo mostrar pra vocês lá dentro aqui também já estaria na hora de descarbonização de válvulas tá isso aqui quebra o motor vamos lá não sei se consigo mostrar mas olha lá o vazamento d'água lá e a gente vai tirar toda essa bomba d'água ver se dá pra trocar só a vedação ou se tem que trocar a bomba inteira tá então aqui o buraco é mais em baixo ao dia 5 em 2019 é vamos que vamos vamos resolver esses bem aí aí turma olha lá tá tudo quase limpo agora da vão tá dando um talento né da vão ficou aí até tarde ontem né ficou quase 10 horas da noite ontem é isso aí olha aqui passar tão já tá no esquema tudo limpo ó agora trocando a o tensor que fica aqui com as correntes trocando correntada esse carro aqui vai ficar animal depois a gente vai fazer arrefecimento né tá aqui algumas peças que ainda vai para banho tá aqui esse aqui é o mini cooper mini cooper já com os vendedores trocados já é um trabalho rápido tá quem não viu como se troca vedador no lugar clica aqui em cima tem um vídeo de uma n46 que a gente fez a gente passa aí um passo a passo aí para vocês tá mas não se você não tem expertise não faça em casa aqui ao dia 5 esperando a bomba d'água bomba d'água essa aqui ó vaza no eixo vaza na junta tudo e essa bomba d'água é com bomba elétrica auxiliar junto tá pelo menos é o que dizem especialistas não tô zoando ela tem um bom bem auxiliar aqui dentro que ela ajuda aí a tocar água para diversos pares carro ela tem entrada 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 saídas mais entradas ela é bem complexa aqui porque a saída que vai trocador de valor é uma bomba aí que no mercado livre tá tão dizendo que é ina que a marca boa seria uma ainda mas no mercado livre tá 2 400 você quer ter uma audi se prepare não é barato e aqui o nosso vectrão sem radiador totalmente sem radiador já sai por cima aqui d'água e atirou e aqui pode ver o vazamento dele e pasmem não se encontra radiador de vectra em São José dos Campos acho que a gente ou vai consertar ele né para poder liberar o carro logo ou nós vamos ter que pegar pela internet será que vamos virar uma cuba temos que remendar peças tempo todo a fio dele aqui guardando o orçamento ei 06 06 tá virando meu orgulho agora né bom dia bom dia e eu né tô aqui nesse jeito bermudinha chinelo porque é vamos para os exames não é os exames de fezes né a gente tá fazendo os exames que eu vou ter que passar a faca na perna é exatamente é vão ter que operar as varizes muitos anos sofrendo ali agora chegou a hora tem como escapar não a sociedade vou falar uma coisa para vocês quem te viu e quem te vê roginho hein montador de minicooper olha aí a gente vai supervisionando vai treinando os meninos tá aí ó o resultado funcionando que nem um relógio é um reloginho o mini cooper dá os parabéns para o roginho 06 06 tá assim tá um passo de ser promovido né vai deixar de ser 06 é pessoal aí aquele negócio né às vezes tá lá de terno gravata todo bonzinho e é um baita de um pilantra aí o pessoal olha para o roginho parece um caderno de rascunho e o alargador no ouvido e ainda trata ele com preconceito em certos momentos tá aí ó chupa a sociedade ele que montou o THP trocou vedador fez tudo a gente só auxiliou ele no sincronismo né a questão eu aguardo só de feeling né de traquejo de lapidar esse menino mais um pouco mas eu vou falar para vocês isso aqui vai dar nó e muito nego velho da mecânica ah vai e o Dalvo já tá dando né Dalvo nó e muito nego velho da mecânica gente maliciosa cara olha que vocês estão vendo essas coisas cara é é o que eu passo por isso né bom vamos lá e olha o que chegou aqui para nós mais um motor de bm para montar com dois virabrequins próximo vídeo eu explico porque dois virabrequins no motor de bm tá bom então é isso aí pessoal para não ficar muito longo nesse vídeo vamos encerrando por aqui se inscrevam no canal deixa que like bacana ó o roginho montou o mini hein vale um joinha né compartilha esse vídeo todo mundo comenta aqui embaixo o que vocês estão achando até o próximo vídeo muito obrigado tchau 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 tchau